Seja muito bem vindo aqui ao projeto Mokashi no Anime Aqui quem fala é o Luiz Vou apresentar pra vocês esse nosso livro Essa aqui é uma versão de teste Que a gente resolveu fazer antes de finalizar o livro totalmente Mas mesmo assim eu vou apresentar pra vocês Caso vocês queiram apoiar esse projeto aqui que é o Prospecto Pelicular Vocês podem estar adquirindo o livro e comprando através da WeClap Vou deixar o link na descrição Mas também por abordar a história Uma parte da história do Brasil Cinematográfica é muito importante O início aqui no Brasil A gente decidiu também deixar um PDF gratuito do livro Pra quem quiser estar dando uma analisada As vezes não é todo mundo que tem uma condição de comprar Então por abordar essa questão histórica A gente decidiu fazer dessa forma Quem quiser apoiar o projeto pode estar comprando E quem quiser estar lendo gratuitamente o livro completo Sem nenhuma modificação Gratuitamente Pode estar entrando aí na descrição Tem um link também pra baixar Através do Mega Bom, vamos lá Prospecto Pelicular Os filmes estrangeiros de Victor de Maio Participação do Mukashi no anime Algumas informações, alguns dados foram levantados aí Pela área do Mukashi no anime Que é uma área separada do Prospecto Pelicular Prospecto Pelicular é um braço de pesquisa Vou apresentar pra vocês aqui Prospecto Pelicular é um projeto de pesquisa Vinculado ao do Mukashi no anime Ou seja, o Prospecto Pelicular Trabalha exclusivamente aqui em pesquisas iconográficas A nível mundial Em prol do conhecimento diverso Sobre a indústria cinematográfica O Prospecto Pelicular Ele só realiza pesquisas específicas Diferente do Mukashi no anime Que tem uma Uma ampla área de pesquisa Então aqui a gente tem Uns elementos aqui Os filmes estrangeiros de Victor de Maio Ribeirão Preto São Paulo Brasil 2024 Tudo registrado Bonitinho Então tudo isso aqui já está formalizado Essa aqui é uma versão teste Você pode estar vendo a versão aí Completa aí No PDF aí Caso você queira Estar baixando aí pra ler Tá Ou adquirindo também aí Pela WeClap Então aqui Temos uma introdução A nossa pesquisa iconográfica Se volta aos anúncios Da Gazeta de Petrópolis De 1897 No mês 5 Onde temos aí diversos chamados Para as exibições de Victor de Maio Sendo um total de 22 filmetes Listados aí Nos anúncios De exibições do Victor de Maio No caso A segunda lista de filmes Que compõe aí 22 filmetes A primeira lista tem 18 Bom Neste livro Apresentamos os estudos E comparativos realizados Por Mukashi no anime Prospecto Pelicular E claro Eu Luiz Felipe Tudo foi estruturado Por meio das evidências Sobre os fatos de 1897 E as exibições de Victor de Maio Por isso nos aprofundamos Em filmetes iniciais Desde 1888 Até o ano de 1900 Tá Analisamos os títulos Cenários Composições Traduções Para múltiplas linguagens Relações Dos possíveis títulos E estrutura básica De lógica Para este período Então aqui O que eu estou dizendo O Prospecto Pelicular Também utilizando aí Adquirindo fontes Do Mukashi no anime E outros estudos Levantamos esses materiais Fizemos traduções Dos títulos do Victor de Maio Para inglês Francês Outras línguas Não somente isso Sobre como foi realizada A pesquisa É analisar Toda essa Essa informação Que nos é passada Dentro da Gazeta de Petrópolis Essas informações Que a gente tem Desse ano Em relação ao Victor de Maio E também Claro Outros estudos Que foram realizados Aqui No Brasil Como por exemplo Do George G. Capelari O Paulo Roberto Ferreira A verdade sobre o início Do cinema no Brasil Fizemos análise Também do livro Então Juntamos tudo isso Outras análises Como também Afirmações De Alex Vianni Adhemar Gonzaga Talita Ferreira Essas pessoas Fizeram análises Também Alguns comentários Sobre Esses fatos Específicos De 1897 Na Gazeta de Petrópolis Aqui Sobre os títulos O possível embuste Então a gente Analisou todo Esse contexto Então isso aqui Não foi um estudo raso A gente fez uma pesquisa Muito ampla Até Então aqui Então aqui O que a gente Está falando O Mucachinanim Juntamente Com o Prospecto Pelicular A gente Levantou Todas as 155 Edições De PDFs Da Gazeta de Petrópolis De 1897 Isso de janeiro Até dezembro E lá em dezembro A gente vai ter O doutor Cunha Salles Continuando Então aqui A gente constatou Esses chamados Do Victor de Maio Do Victor de Maio E que não foram poucos Esses fatos Sobre o Victor de Maio Foram muito bem Anunciados Pela Pela imprensa Nos jornais E não foram Uma ou duas exibições Foram várias Então É o que a gente Está dizendo aqui Chamou muita atenção Do povo de Petrópolis O povo petropolitano E claro Preparamos aqui Uma comparação Lógica Como eu disse Das informações Aqui no Brasil Com as informações Lá do exterior Que a gente Pôde analisar A felita Então aqui A gente fala Foi possível constatar Muitas semelhanças Com diversos filmes Curtos Os filmetes Do exterior E diversos nomes E diversos nomes Da introdução Do cinema americano Francês e britânico Vieram a surgir Nesses nossos estudos Tá Então É que nós temos aqui também Algumas considerações Vamos lá Ó Dentro da lista Totalizada De 22 filmetes Que no caso É a segunda chamada Do Victor de Maio A segunda lista Com todos os nomes Dos filmetes Com 22 filmetes Temos os quatro filmetes Defendidos por diversos Estudios brasileiros Como sendo De fato Nacionais Que são A chegada do trem Em Petrópolis Bailado de crianças No colégio do Alaraí Ponto terminal Da linha de bondes Do Botafogo Vendo seus passageiros Subir e descer E uma artista No trapézio Do Politeama Esses quatro filmes A gente já falou deles Tá E esses quatro filmes São defendidos Como Brasileiros Isso Nas informações Nas afirmações Melhor dizendo Do Paulo Roberto Ferreira E o George Capelaro Exatamente no livro Verdade sobre o início Do cinema no Brasil No próprio livro Eles refutam Uma artista no trapézio Do Politeama Eles não consideram Como sendo Um filme Brasileiro Eles descartam Esse aqui no livro Tá Porque existe uma Supressão no Politeama E isso inclusive Tá aqui no livro Nas primeiras páginas Tá Então Continuando Sobre a escrita Dos filmes A ortografia Você pode perceber Bailado Crianças Andar aí A grafia É a grafia Do estilo antigo Referente aos nomes Dos filmetes Aqui Então Se você olhar Fala Peraí Tá escrito errado Não É a grafia Antiga A forma Antiga De 1897 De escrever Aqui no Brasil Tá Fotografia muito Decrépita Aí Enfim Procuramos analisar O fator principal Da lógica Defendida por esses Estudiosos Do cinema brasileiro Questionamos Sobre o porquê De quatro filmes Supostamente brasileiros Estarem dentro De uma lista Aparentemente Estrangeira Com filmes Dos irmãos Limier Thomas Alva Edison William Kennedy Larry Dixon Biographic Company E Aurélio da Paz Dos Reis E outros nomes Do início Do cinema mundial Então aqui foi o que eu falei Para vocês no começo Diversos títulos Diversos nomes Dos principais Introdutores Do cinema mundial Vão aparecer Ou vão ter alguma Referência possível Aqui no nosso estúdio Tá Aqui Continuando Aqui apresentaremos Todos os resultados E conclusões lógicas Que os comparativos Nos trouxeram E diversos filmes Que podem No caso Que podemos Relacionar Com os títulos Propostos Então aqui Nós vamos Analisar O resultado Dos estudos Dos comparativos Do que que isso quer dizer Do que que não quer dizer Vamos analisar o fato Isso aqui parece ser Isso aqui Isso aqui Tudo indica ser isso Nós não vamos Utilizar Aqui uma coisa Que eu gosto De abordar Bastante Não vamos Utilizar A nossa Opinião Mas sim O que os estudos Estão relatando Esse vídeo Aqui vai finalizar E eu vou fazer A segunda parte Tá Aí a gente já vai Entrar diretamente Para o conteúdo Do livro